Depois eu vou voltar por lá mesmo, porque por aqui eu vou buscar Vou buscar aí, olha, está bombando o pneu, olha o pneu indo para o lado Nossa, meu que perigo Não sei o que aconteceu, olha, estranho né? Olha Meu que aconteceu, olha, não vou voltar por aqui não, mano Estou meio de ferrado, né? Que estranho, mano Se tiver que descer ali a rua assim aí eu estava ferrado, mano Agora estou cabreiro, né? Ainda bem que ela tem uma boa, um bom freio motor, né? Show Ah, vou usar freio motor, né? Não sabia que era assim não, senão eu tinha... Aqui ainda não está dando cabreiragem, agora aquele paralelepípedo lá, mano Estava foda, viu? Estranho demais, mano Parece que estava saindo de lado Agora dá para, tipo, aliviar a moto, ó Uma segundinha Olha, mas está, tipo, jogando, meu Tem alguma coisa errada na moto Pô Eu vou parar ali para dar uma olhada Ah, está jogando, mano Com os lados Será que a roda está solta, alguma coisa assim? Olha É possível que seja o peso da moto Andando Está jogando para o lado, ó Está jogando para o lado, ó Estou vendo o que está acontecendo aqui, viu? É, pegou no puteiro, hein? Então, foi por aqui que a gente entrou Quando eu... Quando eu vim com a XT foi por aqui, ó A 262 Deixa eu dar uma olhada na moto para ver o que está rolando É, mas vai que tem alguma coisa errada, né? Eu já me certifico, fico de boa E aí Deixa eu dar uma olhada na moto Vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que será que rolou? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano, tá acontecendo alguma coisa nessa roda aqui Vamos ver se alguém dá uma olhada pra mim, mano Tô ficando cabreiro É estranha, né? O que é isso? Tá estranha Ó Não, tá estranha Olha Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL